A primeira amostra de Disney Illusionizing pareceu tratar-se de um jogo de plataformas colorido e divertido na mesma linha de Rayman Legends mas protagonizado pelos 4 heróis Mickey, Minnie, Goofy e Donald mas em final trata-se de uma aventura mais ampla no género Metroidvania e o título desta análise bem poderia ser O meu primeiro Metroidvania O jogo foi produzido pela Delala Studios conhecido por ter recuperado Battletoads recentemente Agora apresenta uma aventura descomplicada e sem grandes frustrações muito simples e claramente indicado para um público mais jovem O jogo pode ser jogado em cooperativo até 4 jogadores nem mesmo a Switch o que remete para o caos que nos habituamos a ver nos jogos 2D de Rayman No entanto, apenas a sua estrutura de exploração é semelhante ao típico Metroidvania mas sem armas ou a possibilidade de eliminar os inimigos Terão de saltar pelos obstáculos e armadilhas e as diferentes habilidades que as personagens vão desbloqueando para aceder a novas áreas anteriormente inacessíveis É mais um jogo sobre reflexos e timing para saltar por cima de picos, balancear em cordas ou planar em fluxos de vento tudo mecânicas que vão sendo introduzidas para aceder a novas áreas O mapa vai se abrindo de forma mais ou menos aleatória com os jogadores a serem conduzidos de forma eficaz por alguns atalhos quando é necessário fazer um grande backtracking Raramente fiquei perdido durante muito tempo mesmo apesar do mapa ser labirinti mas que vai pintando e assinalando objetivos e interações à medida que visitamos os locais As 4 personagens têm exatamente as mesmas habilidades mudando apenas as suas animações estéticas que já agora são excelentes Por vezes parece que estamos a jogar um desenho animado e o jogo faz questão de transportar os jogadores para a história secular da Disney através de itens colecionáveis que vão encontrando na aventura O grupo tem de explorar e salvar o mundo de Monoth da devastação e para isso tem de encontrar alguns livros poderosos especiais Apesar de não ter combates existem ainda assim bosses para enfrentar mas mais uma vez é necessário utilizar reflexos para ativar interruptores e desviar-se das armadilhas Os confrontos enquadram-se assim muito bem dentro do conceito geral da aventura Apesar de ter apenas 3 corações de vida que podem ser aumentados durante o jogo o que não faltam são locais com checkpoints Por isso, mesmo que morrem em alguns locais com mais desafio normalmente para alcançar itens colecionáveis vão recomeçar muito perto nesse local e não faltam muitos caminhos discretos que dão para áreas fechadas aumentando um pouco mais o desafio dos jogadores que pretendem completar a aventura a 100% Apesar de ter jogado toda a aventura a solo o jogo oferece algumas mecânicas cooperativas especiais quando entram amigos na partida É possível trepar entre as personagens ou saltar por cima de um companheiro para chegar mais longe e ainda um abraço de grupo para ganhar um coração extra Disney e Legend Island apresentam charme único com cenários que não sendo os mais detalhados de um jogo de plataformas compensa com as animações das personagens que parecem saídas de um episódio da Disney com um estilo desenhado à mão e para completar o ambiente as melodias orquestradas acompanham a ação de forma mágica não faltam personagens interessantes para interagir e muito humor nos diálogos sobretudo quando envolve o pato Donald o único problema desta aventura é que pode tornar-se um pouco repetitivo ao fim de algumas horas e ainda assim é bem mais curto que qualquer outro jogo do género não deverão demorar mais que meia dúzia de horas para terminar a aventura obviamente sem os colecionáveis todos e ainda assim Tchau, tchau.